Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embursos e ciladas do demônio. Subjulga-vos Deus instantaneamente, vos pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salva. A vós, Bradamos, degredados filhos de erva, a vós suspirando e remendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pôs a advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadoso, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro e espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselha coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Com muita alegria que nós estamos unidos aqui essa noite, mais uma vez, para proclamar a palavra poderosa de Deus. E um tema muito especial, que é o mandamento, que é essa questão da castidade, que se Deus nos dá um mandamento é porque Ele quer que nós cumpramos. Que Ele, como Pai, Ele sempre pensa as melhores coisas para os seus filhos. E esse não pecar contra a castidade é pensando no melhor para a nossa alma. E eu posso afirmar que é um mandamento que eu lutei e luto ainda, porque eu estou casado, que eu não vou deixar de viver a castidade. Mas é algo muito belo, sabe? Quando você começa a domesticar o seu corpo, falar, opa, aqui eu tenho uma alma que eu também respeito ela. Mas eu só consigo viver esse mandamento se eu viver aquele primeiro, que Ele é o pré-requisito para todos os outros. Mas se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou conseguir viver a castidade. Porque eu só vou dar importância para essa castidade uma vez que eu amo a Deus sobre todas as coisas. E talvez as pessoas seguem até um caminho legal, mas quando chegam nesse ponto da castidade, é um problema muito grande. Porque as pessoas, elas não conseguem dominar, elas se tornam meio que uns animais, animais, né? É como se o corpo mandasse nela, né? E não foi assim que Deus criou a gente. Ele não criou a gente feito os animais, né? Os animais, vamos colocar o exemplo do cachorro, deu vontade, vai lá e faz, né? E não, é lógico que o sexo é algo muito belo, né? A gente vê lá no Cântico dos Cânticos, né? Aquela poesia que tem ali, que fala de como o sexo é, de como ele é feito por um contexto de casamento, né? E as pessoas dentro do casamento, a gente vai falar, elas também têm que viver essa castidade. A castidade não é só para as pessoas solteiras. A pessoa, por exemplo, ela casou, ela está vivendo o método Billings, por exemplo. Que é um método recomendado pela Igreja Católica. Ela vai ter momentos que ela vai ter vontade, mas ela não vai. Por decisão de não ter filho nesse momento, um método natural, que não é contraceptivo, você não está tomando remédio, né? Então, assim, Deus criou o nosso corpo com ordem. E vem Satanás, né? A nossa irmã aqui, boa noite. A Seguedes, né? Deus criou o nosso corpo com ordem, com obediência. E vem Satanás nos propor a desobediência. Assim como ele propôs Adão e Eva. E ele começou a desgringolar a Viviane Guedes. Começou a desgringolar tudo. E a gente vive essa luta aí do pecado original até hoje. Porque os nossos primeiros pais foram desobedientes. E num pecado que não se resume só a essa questão da castidade. Que ali a serpente fala assim, olha, você não pode comer do fruto da serpente. Deus colocou que eles não poderiam comer daquele fruto, né? E a serpente fala, não, chega o rei, não tem nada a ver. E eles caíram, né? E a humanidade continua caindo na lorota do demônio até hoje, né? O demônio só sabe fazer três coisas, gente. Matar, roubar e destruir. E a humanidade continua sendo enganada por Satanás. Porque uma vez que eu não sou obediente a Deus, eu sou obediente a Satanás. E Satanás vem justamente para mostrar um caminho cheio de... É como se fosse um céu de brigadeiro com castanha, cobertura de morango, algo muito bom. Mas não é de Deus, né? Você pode ver que a passagem lá de Coríntios fala que Satanás, ele se transveste como um anjo de luz. E você vê nas aparições que se fala que as pessoas que veem o demônio, geralmente, o demônio aparece em forma de pessoas bonitas, né? Maravilhosas. Ele não vai... Ele precisa de um repertório muito forte para nos enganar, né? Por isso que a palavra fala que ele se veste em anjo de luz para nos enganar. Quantos enganos Satanás, ele tem se revestido nesse tempo? Quantas são as vestes de Satanás, né? Então, nós vamos começar, como a gente sempre faz uma pequena reflexão aqui no Diário de Santa Faustina, no número 9. Diário de Santa Faustina, no número 9. Vamos lá. Numa ocasião, estava com uma de minhas irmãs num baile. Enquanto todos se divertiam a valer, a minha alma sentia tormentos interiores. No momento em que comecei a dançar, de repente vi Jesus ao meu lado, Jesus sofredor, despojado de suas vestes, todo coberto de chagas, que me disse estas palavras, Até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me desolidirás? Nesse momento, nesse mesmo momento, cessou a música encantadora. Não vi mais as pessoas que comigo estavam, somente Jesus e eu ali. Permaneciamos, sentei-me ao lado de minha irmã, disfarçando com uma dor de cabeça. Aquilo que passava comigo, em seguida deixei disfarçadamente, os que me acompanhavam e minha irmã fui à catedral de Santo Estênislau Kotska. Já começava a entardecer, havia poucas pessoas na catedral. Sem prestar atenção a nada do que ocorria à minha volta. Caí de bruxo diante do Santíssimo Sacramento e pedi ao Senhor que me desse a conhecer o que fazer a seguir. Então ouvi essas palavras. Vai imediatamente a Varsóvia, lá entrarás num convento, terminarás a oração. Levantei, fui para casa e arrumei as coisas indispensáveis. Como pude, relatei a minha irmã o que se passava na minha alma, pedi que se despedisse por mim dos nossos pais. E assim, só com a roupa que tinha no corpo, sem mais nada, vim para Varsóvia. Então, Faustina, ela entendeu ali o chamado à santidade. Que não é um chamado só à Santa Faustina. É a todos nós. Como nos diz lá no livro de Levítico, que também fala lá no livro, na carta de São Pedro, ser de santo, como o vosso Pai do Céu é santo. Então, o Senhor nos chama a viver um caminho de santidade. Não um caminho de perversão. E o mundo, ele começa logo cedo. Eu lembro quando eu era mais novo, que as pessoas falavam assim comigo, olha, você tem que criar maldade. E essa maldade, ela entra na gente e a gente não percebe. E Faustina ali, ela estava num baile e estava se divertindo como uma pessoa da idade dela. E Deus aparece para ela e fala assim, olha, até quando eu vou ter que suportar dessa forma? E Jesus também falou uma coisa parecida com os apóstolos. Até quando eu vou ter que suportar vocês? E pensa, gente. O tanto de sinal que a gente está tendo nesse tempo. E as pessoas ainda estão preocupadas com o carnaval. Vocês não entenderam que a gente está em tempos apocalípticos. Tanto de mensagem que Nossa Senhora está dando. Só falta ela descer de bicicleta do céu e falar assim, olha, gente. Vai acabar. Para de fazer coisa errada. Está acabando. Está acabando o pão. Está acabando o circo. Não vai ter mais tempo. Ah, não. Deixa eu só adulterar mais um tiquinho. Qual que é o sentido da palavra adulterar? Imagina, você para seu carro lá para colocar uma gasolina. Eles colocam uma gasolina adulterada. Você parou ali para colocar uma gasolina. Gasolina. Com todos os componentes, todos os combustíveis. Aí eles colocam um pouco de água. Então, ou seja, adulterou. Aquela gasolina não vai funcionar. E quantos relacionamentos hoje que estão na base do adultério. Ou seja, não é a origem que Deus criou. Por exemplo, eu sou casado. Eu sou chamada a viver a vocação do casamento. Com total integridade. Mas uma vez que eu vou lá, casei. Mas aí, ah, não. Mas as músicas, né? Demonitas, Incentivo. Fala assim, ah, mas a carne é fraca, né? Tipo assim, uma justificação. Ah, não. Você pecar uma vez por mês, está tranquilo, né? Aí eu vou lá e traio a minha esposa. Eu estou adulterando. Porque o meu chamado para a minha vocação é para viver um relacionamento de fidelidade. Um relacionamento dentro de um sacramento instituído na igreja. É uma aliança que eu fiz não só com a minha esposa, mas eu fiz com Deus. Mas uma vez que eu vou lá e adultero, eu tiro a palavra adultero, eu vou lá e altero o sentido para aquele relacionamento. Eu adultero, ou seja, aquele relacionamento, ele está ganhando um sentido diferente que não foi o qual Deus criou. Eu vou lá e adultero. E não só a questão do adultero. Eu vou lá e peco também contra a castidade, porque eu sou chamado também a viver a castidade dentro do meu relacionamento. Porque o pessoal pensa que em casamento você vai ficar por conta de fazer sexo. Não é bem assim, né? A sua esposa pode engravidar, pode não... Ninguém é máquina, né? Parece que em casamento as pessoas pensam que casa dois bonecos infláveis. E vai ficar ali, um acasalando com o outro constantemente. Não é isso. Não é isso. E é o sentido de mortificação. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu vou viver a castidade. Mas, por exemplo, se você come muito. Eu até lendo um livro, Escada do Paraíso, de São João Clima, me ensinou isso, né? Ele vai explicando cada escada que a gente vai subindo, né? E se eu, por exemplo, se eu sou uma pessoa que como muito, dificilmente eu vou conseguir ser uma pessoa casta, né? Porque uma coisa está ligada com a outra. Se eu não consigo controlar a minha boca, por exemplo, ah, me deu vontade de comer um churrasco dez e meia na noite. Que já é a hora que o seu corpo está ali, se preparando para dormir. Você manda um churrasco, sei lá também, você pode mandar uma feijoada para dentro. Seu corpo não é máquina. Aí você vai conversar com esse mesmo corpo e falar assim, olha, a partir de hoje nós vamos viver a castidade. Ela fala, ah, conta a outra. Você está de brincadeira comigo, entendeu? Então, existe passos a ser dados. Não é um estalo. Faustina ali teve um estalo. Porque ela até aquele momento, ela vivia uma pessoa normal, né? Vivia uma pessoa normal, que participava das festas. Mas ela entendeu que o chamado de Deus, que não é um chamado só para Santa Faustina, é para todos nós, Um chamado para viver a santidade. A irmã até disse aqui uma coisa bem interessante. Que devemos ter o jejum para dizer não as coisas para que não nos separem da graça de Deus. E o jejum é fundamental, né? Você vê todas as aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora alerta do jejum. Mas o jejum não só no sentido da castidade. Mas, gente, a gente está entrando na era do anticristo. Uma era que, para você ter tal coisa, você vai ter que fazer tal coisa. É um sistema econômico de chantagem. É um único lugar. Por isso que Nossa Senhora fala para a gente viver em comunidades, né? Em lugares do interior. Porque vai chegar um tempo que não vai ter espaço para a gente nessas capitais, nesse sistema capitalista. Não vai caber cristão. Porque tudo que a gente for fazer, a gente vai ter que ter feito tal coisa. Ah, se você não tem tal... Não tem X, você não vai poder ter Y. E já está tendo um ensaio para isso. Vocês não estão percebendo. Se você me fala que você tem a mesma liberdade de 2018, eu te truco. Você consegue em todo lugar que você quer? Você consegue fazer... Não fazer tal coisa? É o início da implantação do sistema do anticristo. Que vai desaguar no chip. Vocês podem ter certeza. Esse caminho está sendo pavimentado. Ainda a gente não chegou lá. Mas que está sendo criado um caminho que vai desaguar lá no sistema do anticristo. Isso vai. E por isso que Nossa Senhora, ela fala, aparece pedindo penitência, jejum, arrependa dos seus pecados. O jejum, ele tem um sentido muito especial. É um sentido de controle. Porque vai chegar um tempo que hoje vocês vão lá, vocês comem Big Mac, vocês comem Burger King. Mas vai chegar um tempo que vocês não vão poder, não. Se vocês quiserem ser cristão. Mas como assim? Porque vai chegar determinadas imposições que eu, como cristão, vou falar assim, olha, isso eu não vou fazer. Ah, mas se você não fizer, você não vai ser considerado nem cidadão mais. Você não vai ter direito de... Não, não tem problema. Eu não fui criado para esse mundo. Eu fui criado para a eternidade. E, de certa forma, eu vou ter que falar não. Quando chegar num ponto que eu vou ter que negar Jesus, então Nossa Senhora, ela tem um sentido muito, muito profundo quando ela vem nos pedir para a gente fazer jejum. Para a gente fazer penitência. Porque, assim como os primeiros cristãos, nós vamos viver com pouco. Vamos viver com pouco. Se a gente quiser ser de Cristo. Agora, quem quiser ser da turma do anticristo, eles vão ter tudo muito à vontade. Mas, depende, né? Porque a gente está numa vida finita. Vai acabar. Vai acabar você sendo de Deus ou você sendo do anticristo. Só que, se você escolher ser do anticristo, é uma escolha definitiva. Não tem como. E você vai morrer como você morreria numa ocasião de seno de Deus também. Só que, você sendo de Jesus, a eternidade te aguarda. Agora, você sendo do anticristo, tendo alguns benefícios temporários, o fluir em toda dessa tecnologia, de tudo isso que a gente tem hoje, que, de certa forma, ainda está liberado, né? Entre aspas, né? A gente tem uma liberdade, entre aspas, que cada vez mais, ela está sendo cerceada, você vai ter que fazer uma escolha. E agora, é o tempo, talvez, o tempo final para você tentar mudar. Porque depois, não vai ter jeito mais, não, gente. E quantos já estão, se foram sem entender nada, e vai mais gente, o engano, as flechas venenosas do demônio estão cada vez sendo mais lançadas. E as pessoas, cada vez mais, é como se fosse cego guiando os cegos. E Faustina vem hoje nos mostrar o sentido que ela entendeu, e falou, opa, não vou perder mais nem um minuto com esse mundo. Eu vou entender qual é o chamado de Deus, né? É o chamado de Deus. Deus nos chama para viver a castidade. Como nos fala, né, o catecismo da Igreja Católica, no, peraí, deixa eu trazer para vocês aqui, no, no número 2335. O sexo masculino e feminino, com igual dignidade, embora de modo diferente, são imagens do poder e da ternura de Deus. Então, ou seja, nós representamos Deus. E se Satanás, ele não pode contra Deus, o que São Miguel falou com ele lá, olha, rapaz, quem como Deus, como é que você quer ser como Deus? Ele não podendo, uma vez, contra Deus, mas ele pode contra as criaturas de Deus. E o que ele nos faz? Ele tenta nos deformar. Quantas pessoas deformadas na sua sexualidade? Vivendo coisas horrendas? E assim, você pode me falar, mas assim, eu sou de Deus, mas, né, eu gosto de, eu sou do sexo masculino, mas eu gosto de pessoas do sexo masculino. Isso não é um problema, desde que você viva isso dentro da castidade. A gente tem padres, né, a gente tem pessoas que seguem vocações religiosas que elas são homossexuais, mas elas vivem a castidade. O problema todo tá. Quando você tem um chamado desse, chamado assim, você tem essa 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 característica, você tem você gosta da pessoa do mesmo sexo e você vai viver numa vida libertina. não tem problema desde que você viva a castidade. A gente não consegue controlar, às vezes, né, eu gosto de mulher, né, o meu chamado é pro casamento, cujo sacramento, cujo eu me encontro. Mas tem pessoas que não vai viver esse chamado. e se você está solteiro, a sua o seu chamado é viver a castidade. Até que você encontre uma pessoa, mas talvez a pessoa vai ser solteira a vida inteira, então, ela vai viver a castidade a vida inteira. Não tem outro. Isso aqui você não vai escutar em lugar nenhum, porque isso saiu de moda, né, não tá na moda mais. Esses valores foram perdidos, mas é um valor que é mandamento. E se é mandamento, gente, não tem negociação com Deus. Não tem conversa fiada. A irmã que coloca precisamos orar muito para que o seu fortaleza, nos mande, seu Espírito Santo, para que nos dê sabedoria, para que possamos lutar contra as tentações. Exatamente. E tem pessoas que às vezes eu vejo muitos casos, assim, a pessoa, ela tem uma pensão lá do pai, aí a pessoa casa no civil, mas não casa na igreja. ela está em pecado. A pessoa prefere ter bens materiais e queimar para sempre com esses bens materiais lá no quinto dos infernos. Ah, mas você é radical demais. Sim, não é eu que sou radical, não, é o fundador dessa igreja que a gente participa dela, é Jesus Cristo, ele que é radical. Ele é radical, não é eu, não. Eu só estou trazendo a palavra dele. Ele é radical, eu só sigo ele. Se ele é radical, eu também sou, não tem problema. Mas é ele que falou isso, gente. Ele que fez os mandamentos, ele não mandou um... Ele não fez um, sei lá, igual esse pessoal aí da igreja, os papas têm muito costume de fazer sínodo, né? Ele não fez um sínodo para falar assim, não, não. Para aliviar para a galera, sou um Jesus Cristo bonzinho, nós vamos tirar lá, não pecar contra a castidade. de agora, vamos torcer, não tem problema de pecar contra a castidade, para que que eu fui? Eu quase, no tempo de namoro lá, com a minha esposa, a gente pelejou e a gente conseguiu. Não foi fácil, gente. Mas é renúncia, é resistir o pecado até o fim. e valeu muito a pena. E a gente vê isso hoje, os frutos dentro do casamento. A gente não é animal, a gente é cachorro, gente. Deus, como nos disse São José Maria Escrivá, Ele não te dá um fardo, Deus não te dá uma carga que você não consiga carregar. Começar é para todos, perseverar é para santos. Porque tem muita gente que parou no arrepio do retiro do final de semana, e Deus nos dá um chamado contínuo. Deus não gosta de gente frouxa. Deus nos dá um chamado de vida eterna. Não é uma coisa lero-lero, não, entendeu? É mandamento. É mandamento. E eu tenho certeza que é um dos chamados mais bonitos, né? Eu não tenho dúvida que é esse mandamento de viver a castidade, né? Como nos diz em 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. Todo o homem, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui se prostitui peca contra o seu próprio corpo. e a pessoa que está vivendo um sexo fora do casamento, ela é prostituta. Porque a gente pega e fala da prostituta aquela que está ali na esquina, mas a pessoa que está vivendo um sexo fora do casamento, ela é prostituta também. Ninguém fala isso, mas é, ué, a pessoa que vive um sexo fora do casamento, ela é uma prostituta. Ah, mas você está pegando pesado demais, não é eu que estou pegando pesado demais, não, aqui, a palavra é de Deus. Amanhã, se vocês quiserem fazer uma Bíblia segundo a sua cabeça, vai lá e faz, mas aqui foi escrito há dois mil anos atrás, é isso aqui, e não mudou, não mudou. como nos diz lá no ato dos apóstolos capítulo 15 versículo 19 a 20, pelo que julgo, não deve-se perturbar aqueles de entre os gentios que se convertem a Deus, mas escreves que se abstenham das comitaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque o sexo foi criado por casamento dentro de um sacramento que é o matrimônio, ou seja, é algo sagrado, ou seja, se eu posso fazer sexo quantas vezes no dia, porque eu estou vivendo o sacramento e tem até aquelas pessoas que falam assim, ah, mas num dia de semana você combinou com a sua esposa de ir na missa e na hora da missa dá vontade de fazer sexo, não tem o menor problema, porque você está vivendo o sacramento e é algo sagrado agora, por exemplo, você deixou para ir na missa no último horário e no domingo, aí dá vontade de fazer sexo, na hora da missa e você faltar a missa aí já é pecado, porque também guardar sábados e domingos é um mandamento que vem até antes desse, então, ou seja, durante a semana se eu faltar a missa, deu vontade de fazer sexo, você está lá com sua esposa, você está vivendo o sacramento, tão grande quanto ir na missa durante a semana, agora, se você conseguir canalizar isso, excelente, mas você está vivendo o sacramento, é uma aliança que se estabeleceu com Deus, com o sacramento para viver ali, agora, quando eu vou para fora do casamento viver um sexo, eu estou me prostituindo com ídolos, então, ou seja, vamos colocar o exemplo da própria prostituta mesmo, que eu vou lá me deitar com ela, é como se entrasse um mineirão de demônio dentro de você, porque você está se contaminando, ali você está falando, olha Deus, eu não amo você sobre todas as coisas, eu amo a sua criatura, e eu vou viver algo que você não criou, não criou para ser dessa forma, mas eu, no meu livre-arbítrio que você me deu, eu vou meter o louco, não estou nem aí, porque o senhor acha? eu vou dar uma de satanás agora, ah, não é para, não é porque Deus deu uma ordem a satanás, ele descer, adorar o filho, adorar, né, tudo aquilo, aquele contexto que ele criou, Jesus, Maria e José, ele falou, eu não, eu sou um dos anjos mais perfeitos, aí, Miguel, na sua humildade, fala assim, olha, se você não quer fazer isso, pode deixar que eu vou, eu, Rafael, Gabriel, nós vamos lá, porque quem como Deus, rapaz, você está ficando doido, né, vamos rezar o texto da misericórdia, para a gente já entrar daqui a pouco na palavra, que hoje o senhor, né, nos direcionou, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir jogar os índios dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena eu gostaria de colocar todos os jovens, todas as pessoas que estão num caminho de libertinagem. Quantas pessoas se perderam nesse sentido de liberdade. A libertinagem é uma falsa liberdade. Como nos diz na carta aos altos gálatas, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas a libertinagem é um cativeiro que o inimigo faz. É uma falsa liberdade. É uma euforia. E a pessoa que é libertina na Bíblia significa aquele que vive a obra da carne. Que a gente vai até abordar aqui na nossa reflexão. Então o Senhor nos dá um chamado de santo, de viver a santidade. Mas vem lá Satanás com a inveja e fala assim, olha, escuta isso não. Vai ser feliz, meu filho. Se Deus não me chama para a santidade, o que eu iria estar fazendo aqui dentro de um casamento? Eu iria estar numa praia uma hora dessa. Igual aqueles pessoal lá do Oriente Médio, aqueles muçulmanos lá, tem cinco ou seis mulheres. Para quê? Para que viver um chamado de São José? São José podia ter tido relações sexuais com Nossa Senhora, mas ele não quis. Porque ele entendeu o propósito. E quando você escutar que Maria teve outros filhos, José, isso é satânico, viu gente? Isso é coisa de protestante. Eu não sabia que os protestantes iam tão longe, até eu discuti outro dia com um por causa disso. Eu fiquei simplesmente abismado, eu não sabia que eles iam tão longe. E pois é, eles vão. Mas Deus, assim como São José, ele nos chama a castidade, assim como Nossa Senhora. Aqui nós temos a família de Nazaré, que eu acho que dá pra ver, Jesus, Maria e José. A gente tem o exemplo do próprio Carla Coutts, que viveu a castidade, viveu esse chamado. É um chamado muito belo, gente. Parece que é difícil demais, mas não é. O Senhor nos chama para um chamado de santidade. Nós somos esses santos, esse povo santo de Deus. que Deus escolheu como primícia para viver um chamado muito belo. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E o Marcos até falando que já discutiu isso também com o protestante. E é engraçado que quando eles pegam para falar nesse tema, querendo passar que Maria teve vários filhos, José também, que eles chegavam ao rei. E é engraçado porque na passagem lá, eles falam que eles usam, tudo é que está na Bíblia. Aí a própria passagem lá que falava que Maria, Jesus estava com seus irmãos e José era um dos irmãos. Mas José não era o pai de Jesus? Então eles são contraditórios. Pega a Bíblia, que foi traduzida do hebraico, então eles tentam destoar aquilo ali. É triste. Nós temos que rezar para eles se converterem. A conversão é serem católicos, senão eles nunca vão entender. Esse sentido verdadeiro da castidade. Então é uma castidade de conveniência. Porque o protestante, ele protesta contra tudo. A origem dele é protestar contra tudo, mas tudo aquilo que convém a ele. Se eu acho que eu posso, sei lá, na minha igreja, eu fiz uma doutrina aqui que nós não precisamos seguir o sexto mandamento, não. É importante que você ama a Deus. Então você pode ir lá pecar contra a castidade. Então assim, gente, é sinuoso. Satanás está trabalhando para a destruição da humanidade, já não é de hoje. E levantou pessoas como Martinho Lutero, a reforma calvinista. Então assim, e hoje a gente, né, é difícil de pensar, mas chegou na igreja, gente. Vocês pararam para pensar que chegou na igreja? Essa destruição? A gente pensava que não ia chegar, mas chegou. E hoje a gente parece que tem duas igrejas católicas funcionando ao mesmo tempo. Uma igreja que prega a verdade e outra que prega uma mistureba, né? Que parece que é uma preparação para a religião única mundial. Mas é isso, é pedir o discernimento do Espírito Santo, senão a gente não consegue viver esse tempo. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte e Deus Imortal tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte e Deus Imortal tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Jesus, nós confiamos em vós e a nossa irmã está falando aqui devemos fixar os nossos olhos em Deus e não no mundo fixar os olhos na cruz, diz Jesus Cristo lá na carta de São Paulo, os hebreus falam exatamente isso fixemos nosso olhar em Jesus na competição que nos é proposta em que Jesus vai à nossa frente e nós estamos nessa época que a gente vai ter que se alicerçar na Eucaristia e em Nossa Senhora já que a gente não tem aquela resposta que a gente esperava do corpo místico da igreja não está tudo perdido, tem bons quadros mas a perdição está grande, viu gente bispo tem muita gente, é lógico nós temos que ter respeito, temos mas, antes de tudo a igreja católica foi fundada há dois mil anos e quem que tem que sair fora não é a Eucaristia, não é a Nossa Senhora é quem está errado, quem está contra a regra se tem pessoas confusas dá a sua vocação racha-o fora a igreja não é pra gente aqui a gente não está aqui pra experiência não, gente não está aqui eu não vou mudar em nada a doutrina eu tenho que acatar eu sou soldado de Cristo da mesma forma que padre, bispo também tem que ser soldado soldado bate a continência você não vai tentar mudar nada no quartel, não não está satisfeito vaza vaza, dá lugar pra quem quer aqui não tem ninguém querendo reinventar a roda, não não dando tempo pra isso ah, descobriu que quer namorar vai lá, arruma uma namorada e vaza mas não vai querer ser padre e namorar ao mesmo tempo, não não vai querer ser bispo e comunista ao mesmo tempo, não que não cabe não vem querer reinventar a roda não vem querer editar mandamento que não tem jeito ah, mas você é radical demais não, eu não sou radical demais radical demais, não radical é Jesus ele que fala essas coisas não é eu e se vocês tiver que ficar bravo com alguém vocês tem que ficar bravo é com Jesus não é comigo agora, se vocês querem um evangelho que passa talquim em manteiga não vai ser eu que vou pregar isso pra vocês não então vamos lá é, na carta de São Paulo aos Gálatas capítulo 5 5 vamos lá de 5 peraí São Paulo aos Gálatas no capítulo 5 versículo 13 ao 26 vamos lá a lei única do amor e os frutos do Espírito sim, irmãos foste chamado para a liberdade porém, não façais da liberdade um pretexto para servir-des a carne pelo contrário fazei-vos servos uns dos outros pelo amor pois toda a lei se resume neste único mandamento amará teu próximo como a ti mesmo mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros cuidado para não serem consumidos uns pelos outros eu os exorto deixá-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais o desejo da carne pois o que a carne deseja é contra o Espírito e o que o Espírito deseja é contra a carne são o oposto um do outro e por isso nem sempre fazeis o que gostaríis de fazer se porém sois conduzidos pelo Espírito então não estáis sob o julgo da lei são bem conhecidas as obras da carne imoralidade sexual impureza devassidão idolatria feitiçaria inimizades contendas ciúmes iras intrigas discórdias facções invejas bebedeiras orgias e outras coisas semelhantes eu vos previno como aliás já o fiz os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus eu vou repetir essa palavra aqui eu vos previno como aliás já o fiz os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus o fruto do Espírito porém é o amor alegria paz paciência amabilidade bondade lealdade mansidão domínio próprio contra essas coisas não existe lei os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram carne com suas paixões e seus desejos se vivemos pelo Espírito procedamos também de acordo com o Espírito não busquemos vanglória provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros essa palavra é fantástica e ela tem totalmente a ver com o que a gente está falando não tem como proceder em partes com o Espírito eu tenho que ser inteiramente não tem como ser de Deus até a página 5 não tem jeito eu tenho que ser de Deus por inteiro e é ali o que a palavra fala é crucificar minha carne não é fácil não é fácil por isso que quando a palavra de Deus começou a ser pronunciada muitos começaram a ir embora e Deus falou vocês não querem ir embora também não porque é difícil não é fácil a porta larga é muito mais cômodo é muito mais cômodo ser do anticristo gente por isso que o anticristo ele vai ser ele vai fazer um sucesso danado nesse tempo que a gente está porque as pessoas querem um evangelho light querem seguir só alguns mandamentos ah mas eu faço tanta caridade ah mas aí você pode pegar e me falar assim ah mas eu fui casada né agora eu encontrei uma pessoa com uma pessoa tão boa pra mim me ajuda pois é essa pessoa te ajuda no material mas ela vai te ajudar a ir pro céu porque se você está numa segunda união e a primeira não foi anulada qual que é a próxima parada por mais que essa pessoa seja boa por mais que você também seja uma pessoa boa a próxima parada é um inferno gente ah mas você é radical demais não é assim também né nada impede você ser amigo dessa pessoa viver a castidade mas uma vez que você está com essa outra pessoa você está impedido você não está em comunhão com a igreja você está impedido de receber os sacramentos a escolha é sua você vai querer se hoje por exemplo é o último dia da sua vida se você fosse hoje você ia embora em estado de pecado mortal seguir as leis de Deus não é fácil é duro existe caminhos também né por exemplo a pessoa que casou na igreja está lá né querendo ficar desimpedida pra ter uma outra união tem caminhos pra isso né a igreja tem o tribunal eclesiástico né a pessoa pode ir lá anular o casamento mas qualquer coisa ao contrário disso não tem jeito tem até jeito o jeito que o mundo dá pra tudo o jeitinho no Brasil a gente fala até muito aqui do tal do jeitinho brasileiro existe jeito pra tudo só não existe jeitinho pra você entrar no céu e nós somos tentados o tempo todo e assim um pecado ele nunca vem nunca vem sozinho sempre vem acompanhado né aquelas obras da carne ali você pode ter se identificado com pelo menos duas ou três o pecado da masturbação geralmente ele vem junto com o da prostituição que vem junto com o da bebida que já vem lá com o da prostituição que já com o da fornicação junto com o da gula porque são as obras da carne os demônios eles trabalham em parceria em várias conexões dificilmente uma pessoa vai cair só em um pecado ela vai cair em dois ou três no mínimo e nessa noite a gente pôde entender que existe uma vida que o senhor nos chama é uma vida que não é fácil ser de Deus principalmente na igreja católica que é a igreja mais complicada quem quer vida fácil não seja católico gente vai ser outra coisa mas não seja católico é igual o Marcos falou ali tem muita gente enchendo a paciência tá no lugar errado não tem problema segue a sua vida mas deixa a igreja a igreja é a mesma há dois mil anos não vai ter como fazer um jeitinho ah vamos fazer uma manobra aqui não Deus não tá vendo aí eu tiro minha liã não não tem jeito Deus é onipotente onisciente onipresente ele tá vendo tudo então a gente tem que ter uma decisão uma decisão em ser de Deus é como o Marcos no pecado nunca vem só ele vem em combo a pessoa geralmente que tem vício na bebida ela vai também ter vício em alguma droga alguma outra conduta errada ela vai ter uma conduta de furto né então um pecado ele nunca vem sozinho ele sempre vem e para para isso a gente tem que mortificar as obras da carne e como a nossa irmã disse lá no início a Viviane é só com mortificação jejum penitência e que hoje nós possamos entregar tudo isso que o Senhor falou conosco essa noite todas as palavras Senhor todas as direções todos esses filhos seus que o Senhor conhece a cada um e que o Senhor quer que tenha uma vida limpa uma vida justa uma vida em Deus longe do pecado longe do inimigo que só quer a nossa destruição eu te entrego cada pessoa Senhor cada situação cada casamento pessoas que estão nessa noite tendo uma grande moção de arrependimento essa é a palavra pessoas que querem renunciar as obras da carne que até então até aqui nesse momento ela chegou machucada são pessoas machucadas que se sentem muitas das vezes usadas mas nessa noite pela intercessão do Beato Carla Coutts Santa Teresinha do Menino Jesus São Rafael o anjo que protege a castidade São Rafael e nós pedimos hoje pela exceção de São Rafael que o Senhor venha restaurar a castidade venha devolver essa virgindade a muitos que hoje sentiram esse chamado a viver e hoje o Senhor coloca uma decisão no coração de muitos de romper com relacionamentos pecaminosos relacionamentos que eram baseados em sexo que pessoas que usavam umas às outras um laço que o inimigo colocava entre essas pessoas elas não conseguiam já não gostavam mais uma da outra mas era aquele apetite carnal e hoje o Espírito Santo chega abrindo todas as portas é como se fosse teia de aranha a imagem que o Senhor me dá ele vem abrindo lugares que é para ser habitado pelo Espírito Santo de Deus mas tem sido frequentado pelo Espírito de trevas e hoje o Senhor coloca a decisão no seu coração meu irmão e minha irmã coragem não tenha medo é o Senhor que te chama nesse chamado para a santidade nesse chamado que qual o seu batismo lhe chama que é ser rei profeta sacerdote um chamado de santo um chamado de realeza não é para ficar comendo as bolotas que o inimigo te manda os restos o Senhor tem um chamado de rei de profeta de sacerdote um chamado que ele te deu lá no seu batismo que é irrevogável os dons de Deus são irrevogáveis e hoje você toma posse novamente desse chamado de filho de rei como Faustino nos diz e eu trago essa passagem que é forte está lá em 991 ou 93 espera aí para você tomar posse disso que o Senhor tem para você essa noite caminho por entre arco-íris e tempestade mas com a fronte altivamente erguida porque sou filha de rei porque sinto que o sangue de Cristo circula nas minhas veias e coloquei a minha esperança na grande misericórdia do Senhor e esse sangue hoje de rei de filho de rei que corre nas suas veias que faz você meu irmão e minha irmã levantar a cabeça coragem ser de firme e corajoso como nos fala lá em Josué 1 9 eu não sei o que te espera meu irmão e minha irmã mas o Senhor te chama a ser corajoso a ter coragem a não ter medo a ser santo por mais pornográfico que o mundo esteja por mais envolvido em trevas o Senhor o Senhor te chama a ser santo o mesmo chamado que ele deu a Davi quando estava ali no lodo do pecado no salmo 51 que ele faz o miserê e resolve mudar de vida talvez hoje eu seja como o profeta Natan na vida de muitos essa palavra que hoje vem abrir esquartejar o pecado mas hoje você não pode mais quantos Urias foram ao limbo podia ser você mas o Senhor hoje te chama a ser santo te chama a ser um novo Davi a viver um chamado de santidade Shamba Amor de Deus Aquele que deixa as 99 ovelhas só para te encontrar É um chamado, é um amor Que o Senhor sente de forma única por você Que é capaz de deixar aquelas 99 ovelhas só para te encontrar Para que seu filho seja salvo E hoje o Senhor te chama Não para sacrificar Urias Mas para ser o novo Davi Alertado ali pelo profeta Natan A viver uma vida não na carne, mas no Espírito Porque o Espírito dá a vida E a carne leva a morte Sabemos que convivemos entre o Espírito e a carne Mas nós temos que ter discernimento, sabedoria Dom de ciência e sabedoria Para saber aquilo que provém de Deus E aquilo que provém de Satanás Que tem perdido a muitos nesse tempo Meu povo perece por falta de conhecimento Nos dias do profeta Oséias E como o Senhor falou Ao coração de muitos essa noite É sempre uma alegria Estar aqui Falando da palavra de Deus Nessa missão tão bonita que é a Legião Acutes De continuar através desse santo Que será reconhecido muito em breve Na igreja Mas de continuar levando a palavra de Deus Conforme a visão do Carla Acutes Dando continuidade a essa obra Não parou Não parou lá em 2005 E essa continuidade vai se dar por mim e por você Uma vez que eu vivo essa palavra Que eu acolho essa palavra no meu coração Agradeço a todos que participaram dessa live Algumas pessoas já saíram Tiveram alguns probleminhas técnicos Convido a você que esteve pela primeira vez em nossa página Curtir o nosso canal A divulgar para outras pessoas Que você sente que precisa ouvir essa palavra Também convido a você A seguir o nosso canal A nossa página lá no Youtube Nessa semana que vem Nós vamos dar continuidade aos 10 mandamentos Tem sido muito enriquecedor Eu tenho certeza que tem sido Não só Não tem sido só no sentido da Formativo Mas tem que trago um conhecimento Muito válido para esses nossos tempos Que Perdeu o sentido Não se olham mais os mandamentos E o Senhor tem falado muito ao nosso coração Queria colocar também todas aquelas intenções Das pessoas que rezaram conosco até agora Convido a você a se inscrever na nossa página no Youtube Essa pregação vai estar lá E eu gostaria de rezar uma Ave Maria por todos A intenção também é a Legião Acutes A intenção é a minha missão A minha família Todo o chamado Toda a vocação que Deus nos concede Me concede Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Louvado e adorado Seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado e adorado Nós Estivemos unidos Sempre estaremos reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Viva Jesus e Maria José E salve o Beato Carla Cudes Até a próxima